Música Oi eu sou o Mark e com a chegada do novo modo Clash do League of Legends valendo prêmios valiosíssimos aí Nós vamos querer colocar as melhores composições de campeões para o League of Legends Serão feitos 5 vídeos aqui no canal, cada vídeo vai falar de uma rota e cada um deles nós vamos recomendar 5 campeões para a sua rota Então deixa o gostei e me acompanhe ao longo desse vídeo, se você não for inscrito no canal convido você a se inscrever, bora lá? Esse é o nosso quarto vídeo falando dos campeões recomendados para o modo Clash Campeões que trabalham bem em equipe, tem bons controles de grupo, presença de mapa, são muito valorizados nesse modo E aqui está a nossa lista dos recomendados, se você joga em alguma das outras rotas clique ali no izinho que tem a lista com todos os vídeos para você E hoje nós vamos falar sobre os atiradores do League of Legends O primeiro campeão que nós recomendamos que você traga para a sua composição é o Jin Jin é um campeão com uma fase de rotas bem constante, apesar de não ter grande mobilidade Ele se protege muito bem, tem as flores ali que ele coloca, que dá efeito de lentidão O quarto disparo dele causa um dano insano E o melhor de tudo, ele pode ajudar a enraizar a uma distância muito grande E a sua ultimate tem um fator psicológico impressionante As vezes só de você abrir a ultimate mesmo que você não esteja disparando os oponentes já vão ficar desesperados E você pode fazer disso uma grande vantagem Só toma cuidado para não invocar a sua ultimate em um posicionamento ruim Que alguém pode flanquear você e te eliminar enquanto você está com a ultimate ativa Mas capricha os skillshots, Jin é um campeão fantástico e com certeza vai ajudar bastante a sua equipe Tenha calma, a fase de rotas dele é poderosa, mas você não tem grande mobilidade Então não ceda abate para os seus oponentes Quando começar as teamfights, Jin geralmente vai se sobressair e muito aos oponentes O segundo campeão que nós recomendamos que você traga como atirador para a sua equipe É uma atiradora que pode ser agressiva desde o nível 1 Extremamente poderosa, pode se livrar de situações extremamente arriscadas com a sua ultimate Zaya é a campeã que a gente recomenda Ela controla bem o mapa, coloca suas plumas Os oponentes vão ficar preocupados em não receber o puxão e o enraizamento que ela pode fazer E isso é muito dominante, se você é do estilo agressivo, se você gosta de dominar na rota Zaya com certeza vai ser uma grande escolha E outra coisa, depois do nível 6, como a ultimate da Zaya pode ser utilizada como defesa para ela Você abre pequenas janelas para que o seu suporte faça rotações De repente pegar o caçador inimigo fora de posição ou dar uma forcinha lá no mid Podem ser decisões que vão ajudar a sua equipe a criar o efeito snowball e ganhar o jogo Zaya é muito poderosa, escala muito bem ao longo do jogo, luta muito bem em teamfights e tem uma fase de rotas impressionante O terceiro campeão que nós recomendamos é um campeão de iniciação direta, absurdamente forte em teamfights Vários aí é a nossa escolha Se você conseguir uma composição com uma boa linha de frente, tiver tempo para aplicar vários auto-ataques Invocar ali a sua passiva do W e causar dano baseado na vida dos oponentes Você com certeza vai derreter os seus inimigos Mas tudo bem, se sua linha de frente não está indo muito bem, você tem o poke, você tem a iniciação da sua ultimate A ultimate do Varus é rápida e muitas vezes inesperada Você pode trazer uma sentinela de controle, colocar no arbusto e esperar um oponente passar por ali Inicie rapidamente com a sua ult e cause toneladas de dano a eles Varus é muito valorizado em composições, sendo um ótimo atirador, mas carente de mobilidade Ele também precisa de bons itens para fazer a diferença Então tenha calma, a fase de rotas do Varus não é uma das melhores, mas de qualquer forma Você pode maximizar ali a sua habilidade Q, caso você esteja com dificuldades Para dar uma focada no poke se você tiver que jogar de modo mais defensivo O quarto campeão que nós recomendamos que você traga para o modo clash Para jogar de modo competitivo ou para suas filas da flex também, né? Estiver jogando com a galera É o Ezreal Ezreal é um campeão com bastante poke, ele temiza bem rápido Está muito poderoso, tem aquela build de duas gotas Agora vamos ver quanto tempo que dura essa build Bom, de qualquer forma os suportes sabem que Ezreal é um campeão muito liso E eles tem abertura o tempo todo para poder abandonar a rota Então quando você estiver saindo ali com seu suporte Vai fazer um gank, vai fazer uma presença Quem sabe você não pode até chegar lá no top e fazer a diferença Ganks de suporte no top geralmente não são muito esperados Ezreal é um campeão liso A habilidade de translocação arcana dele garante uma espécie de flash Caso ele se complique E o poke dele é muito constante Barragem incendiada, sua habilidade ultimate tem presença global E pode pegar aquele inimigo em fuga desesperada Então valorize bastante Com certeza Ezreal vai ajudar bastante a sua equipe O pessoal fala que Ezreal não tem muito dano Mas a utilidade de todo o kit dele Se você conseguir pequenas vantagens Tenho certeza que seu Ezreal vai causar toneladas de dano E o quinto atirador que nós recomendamos que você traga na sua composição É a Caitlyn Uma atiradora absurdamente safe Um dos maiores alcances do League of Legends As armadilhas dela são muito valiosas em modos competitivos Por que? Se sua equipe resolveu fazer um dragão Fecha o acesso principal dos oponentes Eles vão ter dificuldade, vão ter que pular uma parede Para chegar, isso pode ser tempo suficiente Caitlyn também é ótima para dar follow em combos Digamos que ela esteja com o Hakann Enquanto você arremessa o alvo para cima Ela coloca uma armadilha e ele já vai cair enraizado Com Morgana, enfim As combinações são muito grandes É uma atiradora bem safe E vai ajudar a equipe Tanto para se defender em situações complicadíssimas Como fazer cerco em situações em que sua equipe está com vantagem Você enche o pé das torres dos inimigos de armadilhas E eles vão ficar retraídos Vai ser difícil eles atravessarem Tudo bem que se eles tiverem uma boa comunicação Eles podem combinar de todos pisarem ao mesmo tempo Mas aquele um segundinho preso Podem fazer toda a diferença para a teamfight da sua equipe Bom, é isso aí galera Essa foi a nossa lista dos atiradores recomendados Para você estar trazendo para o modo Clash Se você está gostando dessa série Gostaria de pedir para você compartilhar esse vídeo Nas suas redes sociais, no seu Whatsapp A levar a informação aí para a galera E verificar se o seu sininho aqui do canal está ativo Se já está ativo de longa data Por favor, reative ele E deixe aquele gostei Muito obrigado por assistir o vídeo Um grande abraço Lembre-se que vocês são OP Valeu galera, um vídeo bom Um grande abraço 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 Um grande abraço